E aí meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão da EAR do ano de 2019 que fala pra gente o seguinte, Roberto empolgado com as aulas de física decide construir um termômetro que trabalhe com uma escala escolhida por ele a qual chamou de escala R, para tanto definiu menos 20 graus R como ponto de fusão do gelo e 80 graus R como temperatura de ebulição da água sendo estes pontos fixos desta escala e sendo R a temperatura na escala criada por Roberto e C a temperatura na escala Celsius e considerando que o experimento seja realizado ao nível do mar, a expressão que relaciona corretamente as duas escalas será qual? Vamos lá, vamos começar a entender esse problema. A gente tem aqui uma escala criada pelo Roberto e aqui a gente tem a escala Celsius e aí o Roberto disse o seguinte, a água ela vai começar a virar gelo na minha escala numa temperatura de menos 20 graus R enquanto que na escala Celsius esse fenômeno vai acontecer a uma temperatura de zero graus R enquanto que o ponto de ebulição da água na minha escala, o ponto de vapor vai ser 80 graus R enquanto que na escala Celsius esse valor vale 100 graus Celsius vai existir um valor que corresponde à escala R que é equivalente à escala C e como que a gente faz para relacionar essas coisas? A gente vai usar um método que eu chamo de orelhinha e orelhão, é muito usado aqui no Rio de Janeiro e aí a gente vai fazer o seguinte, você vai fazer uma orelhinha pequenininha aqui, isso aqui é uma orelhinha e aqui você também vai fazer uma orelhinha, agora você vai fazer dois orelhões ligando as extremidades dos pontos correspondentes aí como que a gente faz? A gente sempre vai fazer o de cima menos o de baixo orelhinha em cima, orelhão embaixo do mesmo termômetro então no caso dos Celsius a gente vai ter o seguinte C menos zero, por que C menos zero? Luiz, C de cima menos zero da orelhinha embaixo é orelhão, 100 menos zero aqui o orelhão pul, pul e isso tem que ser igual a R toma cuidado com o sinal menos, ele é da própria fórmula, do próprio esquema que a gente está fazendo e o menos 20 aqui e aí embaixo você vai ter 80 e a mesma coisa, gente, é o de cima menos o número de baixo o número de baixo é menos 20 então fica menos, menos 20, beleza? cuidado, precisa não botar 80 menos 20 porque aí vai dar ruim vamos trocar esse sinal e ele quer saber só a fórmula, né? então a gente não precisa fazer mais nada a gente vai ter aqui, ó, C divididos por 100 por que por 100? porque C menos zero é C 100 menos zero é 100 e aí a gente vai ter R menos com menos mais então aqui vai ficar R mais 20 sobre 80 menos com menos mais vai ficar 80 mais 20 então isso vai dar 100 também você pode simplificar o 100 da esquerda com o 100 da direita e com isso você chega na relação que é pedida que C é igual a R mais 20 e aí a gente encerra já a questão porque a gente já achou o gabarito o gabarito da questão vai ser justamente a letra B e aí, ó, vou passar rapidinho pra vocês verem a resolução tirarem um print se quiser e aí, ó, outra parte se tirar é print pronto gente, eu vou ficando por aqui se esse vídeo te ajudou eu peço que você dê um like se inscreva no canal isso me ajuda bastante e continue me motivando a produzir mais vídeos aqui pro canal beleza? então, vou ficando por aqui te desejo uma ótima semana bons estudos e até a próxima tchau, tchau 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 tchau